Hungry Móveis, Camila, Camila Martins É isso aí, primeira colocada, primeira, segunda e terceira Vem comigo, eu coloco a gente com você, Batidone Mais uma vez, né? O que você achou, se fotografar, faz cinco juntas, tá? Dá pra fazer? Dá pra fazer as cinco juntas? Manda desfilar Manda desfilar? Ela que ganhou o brinde da Hunter Imóvel, parabéns, Carlos Valeu, Larissa, valeu, meninas A faixa pra você, Larissa Ô, 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 Isabel Vamos fotografar aqui com essa menina, por favor Só um minutinho, deixa eu fotografar com a Larissa Valeu, gente, obrigado, Larissa Bota a faixa nela, por favor Quem vai colocar a faixa? Vem cá, Paulinho, Pedrinho Ela já vai, calma, Claudinho Vem cá, vamos lá